Música Obrigado, é uma alegria muito grande estarmos aqui Nesta tarde, neste domingo de louvor Domingo em família Para rogarmos a Deus, pedir a Deus a graça sobre todos nós E para que bem nós possamos rezar nesta tarde Eu quero convidar você, sua família De forma muito especial, todas as mães As mães de todos esses que aqui estão trabalhando neste dia Para invocarmos sobre nós o Espírito Santo Eu convido você agora a rezar aonde você estiver O Espírito Santo que veio sobre o ventre de Maria Neste mês de maio, mês mariano Dedicado a Nossa Senhora Ela foi cheia do Espírito Santo Foi uma mulher cheia do Espírito Santo E por isso, nós queremos aprender com ela Também, a viver na graça do Espírito Vamos cantar, vamos pedir Peça aí na sua casa, onde você estiver A unção poderosa do Espírito Santo Espírito Santo Orar em mim Espírito Santo Espírito Santo Vem de falar em mim Vem Espírito Santo Sobre as famílias nesta tarde Orar em mim Vem de Espírito Santo Sobre as mães Espírito Santo As mães que estão doentes Orar em mim As mães que estão com a sua família Vem de libertar Nossos corações Nossos corações De toda opressão Te transformar Vem incendiar Traz fogo do céu Vem do céu Neste lugar E você pode cantar Incendeia minha alma Incendeia minha alma Vem Espírito Santo Incendeia minha alma Incendeia as nossas almas Incendeia minha alma As nossas casas Senhor As nossas famílias Espírito Santo Vem com a Tua graça Incendeia minha alma Visita os lares Espírito Santo Incendeia minha alma Visita as mães Espírito Santo Incendeia minha alma Visita os ventres Que querem um filho Espírito Santo Incendeia minha alma E você pode ir cantando Incendeia minha alma Aí onde você está Incendeia minha alma Deseje receber o Espírito Santo É a promessa de Jesus Neste dia da ascensão do Senhor A promessa que se cumpre E através da abertura do teu coração O Espírito Santo é derramado Em profusão Ele chega onde você está Você não está só Você não está sozinha Sim, Ele visita a tua casa Ele pode fazer novas Todas as coisas Na tua casa Na tua família Ele pode tocar o coração Deste filho Ele pode tocar o coração Deste pai Deste esposo Ele pode renovar Renovar o teu lar Creia Porque o Espírito Santo Ele sopra Aonde quer E pela poderosa intercessão Da Virgem Maria Aquela que foi cheia Do Espírito Santo Nós queremos pedir Intercede mãe A senhora esteve em Pentecostes Naquele cenáculo de amor Hoje mãe Os nossos lares São um cenáculo de amor Intercede Por um novo Pentecostes Nas nossas famílias Nos nossos lares Nas nossas casas Ó Virgem Maria Sobre o Brasil Um novo Pentecostes Sobre a igreja E de modo muito especial Mãe Sobre todas as mães Que o Espírito Santo Incendei agora Pela tua poderosa intercessão Todos os corações Todos os corações Aqueles mais aflitos Aqueles tristes Aqueles cansados Aqueles doentes Valar em mim Mas também aqueles que se encontram Com saúde Alegres Felizes Que o Teu Espírito Santo Que o Teu Espírito Senhor Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E que bom Meus irmãos Podermos juntos Podermos juntos Aqueles que o Teu Espírito Santo Por isso Por isso meus irmãos Neste dia Em que Nós também Celebramos O dia Das mães Nós não poderíamos Deixar de falar A luz Da palavra de Deus Sobre A dádiva De ser mãe A dádiva De ser mãe Quando Maria recebeu A unção Do Espírito A visita Do anjo Gabriel Que lhe comunicou Esta grande notícia Não temas Maria Serás A mãe Do Emmanuel Nossa Senhora Diz a palavra Que ficou um pouco Perturbada Porque Ela Havia sido Ainda prometida Em casamento Não tinha Se casado Ainda E Quando o anjo Lhe dá Esta notícia Desta missão Maria Mais do que Depressa Certamente Resgatou Em si Toda a sua fé Porque foi por isso Que Deus a escolheu Para ser A mãe Do Salvador E Maria Então acolhe No seu coração Esta dádiva A dádiva De ser mãe É tão bonito As mulheres Partilhando Com Deus Esse gesto Criador Esse gesto E esse poder De gerar A vida Eu queria Convidar você A tomar Comigo A palavra De Deus E nós vamos Começar Com o salmo Chamado Até mesmo Aqui O salmo Da bênção Do lar Que é o salmo 127 Você que está Na sua casa Pode tomar A palavra De Deus Em mãos E juntos Nós podemos Já a partir E a luz Desta palavra Na unção Do Espírito Acolhermos Hoje E fazermos Brotar Do nosso coração Nesta tarde De louvor Neste domingo Em família Quantas famílias Reunidas Já almoçaram De repente Já estão aí No aconchego Do lar Em volta Daquela Pessoa Que Está aí E hoje É o motivo Da presença Da reunião Dos filhos Das noras Dos netos Mas até mesmo Para você Que Talvez Está com a sua mãe No céu Eu creio Que hoje Nossa Senhora No céu Convidou Todas as mães Juntou Todas as mães Chamou Todas as mães Reuniu Todas as mães Talvez a sua Que já está lá E Deve ter dito Para elas assim Minhas filhas Hoje é o dia De vocês Lá na terra Então olhem Olhem hoje De forma especial Pelos filhos De vocês Talvez filhos Que Estão hoje Chorando Com o coração Apertado De saúde De saudade Talvez Filhos Que estão hoje Chorando Até mesmo Com o coração Apertado Porque a mãe Está no hospital Porque a mãe Talvez está enferma Numa cama Na sua casa Ou num leito De hospital Porque talvez Sua mãe Está com uma doença Muito difícil Mas até mesmo Para você Meu irmão Minha irmã Para você Hoje É dia de nós Rendermos graças A esta dádiva De ser mãe Que ultrapassa Toda dor Todo sofrimento Mas talvez Hoje nós Encontramos Mães Que estão Sozinhas Talvez Hoje nós Encontramos Mães Que estão Abandonadas Talvez Hoje nós Encontramos Também Mães Que Foram Deixadas De lado Pelos Seus Filhos Mães Que talvez Já se Encontram Em casas De repouso Porque os filhos Têm tantas Coisas Para fazer Enfim A dádiva De ser mãe Ela ultrapassa Ultrapassa Tudo isso E nós Estamos aqui Hoje Para rendermos Graças a Deus Por esta Dádiva Tão Bela Que é Ser mãe A palavra De Deus O Salmo 127 Nos diz assim Feliz Feliz Quem teme O Senhor E segue Seus Caminhos Viverás Do trabalho De tuas Mãos Viverás Feliz E satisfeito Tua esposa Será Como Uma vinha Fecunda No interior De tua Casa Teus Filhos Como Brotos De oliveira Ao redor De tua Mesa Assim Será Abençoada Abençoado O homem Que teme O Senhor Desse ão O Senhor Te abençoe Possas Ver Jerusalém Feliz Todos os Dias De tua Vida E vejas Os filhos De teus Filhos Paz Sobre Israel Palavra Do Senhor Graças A Deus Este Salmo 127 Ele também Se encontra Numa das opções De liturgia Matrimonial Porque Ele quer Justamente Representar Aqui O Senhor Que abençoa O teu Lar Neste Domingo Em família Através Da rede Católica De televisão Nós Aqui Estamos E Queremos Justamente Pedir Isso E hoje De forma Muito Especial Reconhecer A bênção No lar Através Desta Pessoa Deste Ser Tão Importante Que lá Se faz Presente Se todos Nós Estamos Hoje Aqui Se você Está Em casa Se As Pessoas Existem E estão Pelo Mundo Afora É porque Todas Tiveram Uma Mãe Todas Ninguém Existe Sem Mãe Ninguém Existe Até Até Mesmo Deus Quis Ter Uma Mãe E Esta Soube Muito Bem Realizar Fazer Cumprir A sua Vontade Até Mesmo Deus Precisou De Um útero De Um ventre Para Gerar A Vida Amados Irmãos Que Beleza Grandeza Ser Mãe Aqui É Receber Um Singelo Dom Ser Mãe É Receber Um Perpétuo Dom Porque Não Existe Mãe Só Para Alguns Anos Da Vida A Mãe É Para A Eternidade Eu Acho Tão Interessante Se Você Mergulhar Na Palavra De Deus Você Vai Encontrar Tantos Exemplos Tantos Testemunhos De Mulheres Que Foram Mães De Mulheres Que Não Puderam Ser Mães Mas Porque Temiam A Deus Porque Rezavam Porque Clamavam Porque Eram Fieis A Deus Puderam Gerar A Vida Eu Gostaria De Trazer Para Você Alguns Desses Exemplos A Luz Desta Palavra Claro Que Justamente Nos Fala Do Temor A Deus E Temer A Deus Aqui Meus Irmãos Não É Ter Medo De Deus Temer A Deus O Temor A Deus É Ter Medo De Estar Longe De Deus De Ofender A Deus De Se Distanciar De Deus E Neste Dia Em Família Como As Nossas Famílias Precisam Resgatar O Temor A Deus Como As Nossas Casas Precisam Resgatar O Temor A Deus E Por Isso Aqui O Papel Importante Fundamental De Um Pai De Uma Mãe Um Pai E Uma Mãe Temente A Deus Salva A Sua Casa Padre Mas Eu Rezo Tanto Eu Vou A Igreja Eu Peço Tanto A Deus E Os Meus Filhos Estamos Vivendo Esta Situação Agora A Perseverança É Que Nos Trará No Tempo De Deus Aquilo Que Nós Mais Precisamos Mais Dia Ou Menos Dias Meus Irmãos Nós Continuando Na Perseverança Na Fidelidade A Deus Veremos A Vitória Creia Nisso Eu Sou Apaixonado Pelos Personagens Bíblicos E Hoje Quando Recebi O Convite Para Estar Aqui Eu Procurei Mergulhar Na Palavra De Deus E Encontrar Alguns Exemplos Que Possam Servir De Estímulo Para Aqueles Que Estão Nos Acompanhando De Perto Ou De Longe Até Quero Mandar Um Abraço Lá Para O Povo De Pernambuco Eu Creio Que Estão Assistindo Acompanhando Do Maranhão Eu Estive Esses Dias Lá Pregando Também E Certamente Povo Amado Que Até Comenta Aqui No Sul Todo Este Trabalho De Evangelização Através Do Projeto Evangelizar É Preciso Com Padre Reginaldo E Todos Os Trabalhos Que Aqui São Realizados As Mães Desta Região A Você Eu procurei Mergulhar Na Palavra De Deus E Tirar Dela Aqui Alguns Exemplos De Mães Na Sagrada Escritura É claro Que o primeiro Exemplo Nós Nós Precisamos Voltar Lá Na Origem Do Mundo Na Origem Da Criação Quem Foi a Primeira Mulher Criada Eva Eva A Primeira Mulher A Ser Criada A Mãe Considerada A Mãe De Toda A Humanidade A Eva Que Recebeu Este Nome Justamente Da Parte De Deus Por Ser A Mãe De Todos Os Seres Humanos Porque A Eva A Palavra Eva Em Hebraico Shava Significa Justamente Isto Vida Vivendo Então As Evas Já Sabem O Significado De Seu Nome Significa Vida Vivendo Então Se Tem Alguma Eva Hoje Nos Assistindo Que Já Deixou De Viver Deixa O Espírito Santo Fazer Você Voltar A Vida Se Alguma Eva Que Talvez Deixou De Viver Já Desistiu Da Vida O Espírito Santo Te Levanta Nesta Nesta Tarde Neste Momento De Oração Eva É Justamente A Primeira Mulher E Recebeu Este Nome Por Ser A Mãe De Todos Os Seres Humanos Como Seu Próprio Nome Indica E É Por Isso Que Eva Deu Origem Ao Processo De Vida Vida E Assim Deus Foi Criando Depois De Ter Criado Todas As Coisas Deus Viu Que Tudo Era Bom E Precisou Então Criar O Ser Humano Para Que Governassem Tomasse Conta De Tudo Cuidassem De Tudo Aliás Deus Fez Bem Todas As Coisas Né Deus Criou Tudo Perfeitamente E Meus Irmãos Entrega A Nós Agora Esta Esta Responsabilidade De Nós Também Cuidarmos De Nós Ajudarmos A Salvar Este Mundo A Campanha Da Fraternidade Deste Ano Era Justamente Um Tema Ligado A Mãe Terra Ao Planeta A Esta Casa Comum De Todos Nós Deus Os Criou Por Amor E Nos Deu Uma Morada Claro Não É Permanente Estamos De Passagem Por Isso Resgatar A Origem Da Criação Hoje Com Exemplo Desta Mulher Agora Eva Também Traz Um Exemplo Negativo Eva Traz Um Exemplo Negativo De Mulher Podemos Dizer De Mãe Aquela Que Foi Escolhida Aquela Que Foi Eleita Aquela Que Foi Criada Para Ajudar Deus A Conduzir A Criação Esta Num Determinado Momento Da Sua Vida Caiu Na Grande Tentação Da Desobediência E Por Causa Da Queda De Eva E Adão O Que Acontece O Pecado Entrou No Mundo Agora É Tão Bonito Como Fala São Luís Grionne Monfort Se Por Uma Mulher Entrou A Morte O Pecado No Mundo Também Por Uma Mulher Entrou A Salvação E Por Isso Quando O Anjo Saúda Ave Ave Significa O Que De Trás Para Frente Eva Maria É A Nova Eva Que Nos Traz O Salvador E Por Isso Nós Vamos Terminar A Pregação Justamente Com Ela Com Exemplo De Maria Outra Mulher Da Sagrada Escritura Que Chama Muito Atenção E Aqui É Um Símbolo De Fé A Todas As Mães Vocês Precisam Ser Para Os Seus Filhos Para Sua Casa Um Símbolo De Fé Sara Sara Nós Acabamos Nós Vemos No Livro De Hebreus No Capítulo 11 Que Diz Assim Pela Fé Também A Própria Sara Recebeu Poder Para Ser Mãe Não Obstante O Avançado De Sua Idade Pois Teve Por Fiel Aquele Que Lhe Havia Feito A Promessa Por Isso Também De Eva De Sara Perdão Vem Até Mesmo Uma Graça Especial Buscar Nas Santas Mulheres Das Sagradas Escrituras A Motivação Para Você Continuar Vivendo A Sua Vocação Querida Mãe Queridos Irmãos Queridas Famílias É É É Que Nós Precisamos Sara É Um Exemplo De Fé Para Todas As Mães Para Todas As Mães Uma Vez Que Mesmo Sendo Impossível Gerar Filho Pela Sua Idade Avançada Ela Acreditou Nas Promessas Divinas E Deus A Tornou Fértil Sara Era Estéreo Não Podia Ter Filhos Mas Ela Temia Deus Por Isso Ela É Um Símbolo De Fé Se Você Quer Ser Mãe Se Você Tem Lutado Já Está Casada Há Dez Doze Anos Quinze E Sofre Porque Tem Tentado Já Tantas Formas Até Através De Tratamentos De Saúde Tratamentos Médicos Coloque A mão No Seu Ventre Agora Você Que Deseja Ser Mãe E Que Talvez Não Consegue Engravidar Coloca As Mãos Agora No Seu Ventre E Nós Pedimos Também Maria A Exemplo Das Santas Mulheres Das Sagradas Escrituras Seja Senhora Agora A Colocar As Mãos Neste Ventre E Para Que A Partir Senhor Desta Tarde De Louvor Neste Domingo Em Família Neste Dia das Mães Sim Nós Te Pedimos Que A Grande Graça Da Fertilidade Os Úteros Estéreis Possam Gerar A Vida Assim Como Fizestes Na Vida De Sara De Isabel Coloca As Tuas Mãos Sobre Os Ventres Que Tanto Desejam Receber Um Filho E Abençoa Ó Virgem Maria Coloca Senhora As Mãos Nestes Ventres Intercede Mãe Por Essas Mulheres Que Desejam Gerar A Vida E Que Deus Abençoe O Teu Ventre Deus Abençoe Agora E Possas Um Dia Ter Nos Braços O Sonho De Um Filho Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Minha Irmã Meu Irmão Seja Seja Um Símbolo De Fé E Assim Você Vai Encontrar Alcançar Muitas Graças Eu Acho Muito Interessante A Vida De Joquebe Joquebede Né No Caso Que Foi A Filha Do Faraó Se Você Pegar Êxodo Só Para Citar Dois Do Versículo Um A Nove Você Vai Ter Toda Essa História Dessa Mulher Filha Do Faraó Joquebede Que Lá Banhando-se Naquele Rio Com as Suas Escravas De Repente Vê Descendo No Rio Um Cesto E Pede Que Pede Verificar O Que Era Aquilo E Elas Mais Do Que Depressa Quando Abrem Se Deparam Com O Choro De Uma Criança Não Era Nada Mais Nada Menos Do Que Moisés Que Havia Sido Abandonado Nos Rios E Sem Temer Joquebede Pega Esta Criança E Leva Para O Palácio Até Escondida Do Pai Do Faraó E Nós Sabemos Toda História De Moisés Por Isso O Faraó Temia Muito Moisés E Moisés Inclusive Cresce Dentro Do Império Do Faraó Cresceu Dentro Do Império E Veja Aqui Joquebede Passou A Ser O Que Para Moisés Não Foi Mãe Biológica Hoje Nós Temos Aqui Também Quantas Mulheres Que Cuidam Do Filho Dos Outros Eu Não Gosto Muito Desse Nome Madrasta Porque Parece Que Não Soa Muito Bem Mãe É Mãe Aliás O Papa Francisco Quando lhe Perguntaram Se era Possível Batizar Filho De Mãe Soteira Ele Diz Não Existe Mãe Soteira Existe Mãe Não é Verdade Mãe Mãe Biológica Mãe Que Cuida Mãe Que Educa Mãe Que Salva Quanto Quantas Avós Por Por Exemplo Hoje São Mães Dos Netos Quantas Estão Assistindo Hoje Nosso Programa Você Que É Avó Avó E Mãe Ao Mesmo Tempo Na Minha Própria Casa Na Minha Própria Família Nós Também Temos Essas Situações Avós Que São Mães De Relacionamentos De Filhos Que Por Um Problema Ou Outro Não Deu Certo Então Veja Joquebede É Aqui A Mãe Que Ama De Criação O Seu Próprio Filho Ela Não Gerou Mas Ela Cuidou Quantas Mulheres Adotam Crianças E As Tem Como Filhos Filhos Que Saíram Do Seu Próprio Ventre Às Vezes Já Tem Filhos Biológicos E Passam A Ter Mais Então Meus Amados Irmãos Irmãs Queridas Famílias Aqui Nós Somos Convidados A Mergulhar Nesses Exemplos Não Só Para Uma Vocação Específica Uma Missão Específica Mas Para Todos Nós Para Nós Como Filhos E Filhas De Deus Um Último Exemplo Para Depois Nós Irmos Até Maria E Concluirmos É Justamente Aqui O Exemplo De Rispa Uma Uma Mulher Do Antigo Testamento Se Você Pegar Segundo Samuel No Capítulo 21 Versículos 8 Seguintes Você Vai Ver A História Dela Rispa Que Acaba Sendo A Mãe Modelo Por Que Rispa Teve Seus Filhos Mortos Quantas Mães Talvez Há Muitas Agora Chorando Como É Difícil A Gente A Acompanhar Uma Mãe Que Perde Um Filho Como É Difícil Como É Difícil Você Acalmar Um Coração De Uma Mãe Que Perde Um Filho Nunca Mais É o Mesmo Nós Sabemos Disso Agora Se Você Perder Um Filho Minha Irmã Seja De Qual Forma For Talvez Você Está Com E Rezando Conosco Confia Em Deus Essa Tua Saudade Confia Em Deus Deixa Deus Acalentar Deixa Deus Curar Os Traumas Da Morte Deste Filho Peça Isso Também Peça Isso Não Seja Prisioneira De Um Luto Doentio Não É Difícil É Padre O Senhor Não Sabe O que É Ser Mãe Sim Mas Eu Atendo Tantas Mães E Como É Bom Saber Quando Elas Colocam A Confiança No Senhor Elas Podem Até Mesmo Aliviar A dor Então Como Rispa Que Teve Os Seus Cílios Mortos O que Que Diz Essa Palavra Ela Ficou Ali Do Lado Dos Cílios Dos Dois Cílios Que Estavam Expostos A Terra E Ficou Ali Para Que É Forte Isso Mas É Palavra De Deus Ficou Ao Lado Dos Filhos Que Tinham Sido Abandonados Jogados Para Impedir Que As Aves De Rapina Os Urubus Viessem Devorá-los Que Mãe É Essa Quantas Mães Também Choram Quando Se Jogam Em cima Dos Corpos Seus Filhos Que Foram Assassinados Que Foram Ceifados De Um Futuro Tão Brilhante Mas Que Talvez Se Perderam Nos Descaminhos Da Vida Veja Como Nós Podemos Encontrar Na Palavra De Deus Esta Segurança Esta Força Para Que Possamos Também Vencer E Entender A Maravilha De Deus Em Nós E Eu Gostaria De Terminar Justamente Com Aquela Que Celebramos Neste Mês De Maio A Mãe De Todos Nós Mês De Maio Dedicado A Nossa Senhora Por Isso Se Você Está Com A Sua Palavra Pegue Comigo Lucas Capítulo 21 Dos Versículos 26 Seguintes Lucas 21 Lucas 1 Desculpe 26 Seguintes Quando Isabel Quando Isabel Estava No Sexto Mês O Anjo Gabriel Foi Enviado Por Deus A Uma Cidade Da Galiléia Chamada Nazaré A Uma Virgem Prometida Em Casamento A Um Homem Chamado José Da Casa De Davi A Virgem Se Chamava Maria O Anjo Entrou Onde Ela Estava E Disse Alegra Te Cheia De Graça O Senhor Está Contigo Ela Perturbou Se Com Essas Palavras E Começou A Pensar Qual Seria O Significado Da Saudação O Anjo Então Disse Não Tenhas Medo Maria Encontrasse Graça Junto A Deus Conceberás E Darás A Luz Um Filho Ele Porás O Nome De Jesus Ele Será Grande Será Chamado Filho Do Altíssimo E O Senhor Deus Lhe Dará O Trono De Seu Pai Davi Ele Reinará Para Sempre Sua Descendência De Jacó Sobre A Descendência De Jacó E O Seu Reino Não Terá Fim Palavra Da Salvação Glória A Vós Senhor Eu quero convidar você a escutar esta canção E de modo especial As mães Agora Porque nós somos convidados neste mês a olhar para aquela Que é exemplo Que é modelo Se nós queremos que As promessas de Deus se cumpram em nossa vida É preciso fazer como Maria Uma mãe cheia do Espírito Santo É uma mãe que derrota o poder do inferno em sua casa Uma mãe cheia do Espírito Santo É como Maria Que pisa a cabeça da serpente E não deixa os seus serem abocanhados por ela Uma mãe Cheia do Espírito Santo Terá a sabedoria plena Para educar o seu filho Se você precisa disso Mãe Se você quer isso Põe a mão no seu coração agora E juntos com Maria Nós queremos pedir Nós queremos Entregar Nós queremos nos colocar agora Nas mãos desta mãe E deixar que ela cuide de nós Cuida de nós mãe Acolhe-me em teus braços Acolhe os teus filhos Pelas vidas do meu coração Ó mãe Ó mãe Carrega-me em teu colo Educa-me com medo Cássio Cristo Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensina E eu quero convidar você Pra que fazer esta oração agora E junto com a mãe Nós Eu trouxe vários exemplos de mães Vários Mas O grande e maior exemplo Para nós Está aqui É ela É ela A mãe por excelência Ela é a nova Eva Ela é aquela que soube Em tudo fazer Cumprir a vontade de Deus Na sua vida É ela É ela que tomou nos braços O seu filho Nosso salvador E se com ela Queremos um dia estar Precisamos nos colocar também Diante da vontade de Deus Por isso eu quero pedir agora Sobre todas as mães Que nos acompanham Sobre você que está rezando conosco Nesta tarde Sobre a tua casa Sobre a tua família Eu quero pedir agora Eu quero pedir agora Da mãe Da mãe por excelência Do chão Que a mãe Que a mãe cuide de cada um dos seus filhos E que ela venha nos educar Como educasse o seu filho Jesus Vamos cantar mais um dos seus filhos Eu quero pedir agora Para que eu possa entender Se a tua mãe Se a tua mãe sair Se a tua mãe sair Se talvez você já não a tem mais Mas como eu dizia no início Nossa Senhora hoje reúne todas as mães Que já partiram para a casa definitiva do Pai E diz Olhem pelos filhos de vocês Ela olha agora por vocês Ela pede agora por vocês E nós pedimos também Que através Desta tarde de louvor Deste domingo em família A tua casa A tua família Receba pelas mãos De Nossa Senhora Que ela leve agora A todos Leve a todos Uma benção especial Seja a mãe Por excelência do teu lar Da tua casa Da tua família Que Nossa Senhora Visite agora Aqueles lares mais difíceis Visite as mães Que estão nos leitos Visite os filhos Que estão em leitos E hospitais Que Nossa Senhora Agora visite Os filhos Que estão presos Nos presídios E que talvez Estão rezando conosco E também estão Com saudade da mãe Visita Nossa Senhora Visita a mãe Esses filhos Que estão distantes Que estão nos hospitais Que estão nos presídios Que estão nas ruas Que estão abandonados Visita a mãe Leva o remédio Intercede pela cura Das enfermidades Intercede por esses ventres Intercede mãe querida Por esses ventres Que querem gerar a vida E concede mãe Esta benção especial Para essas mulheres Que tanto desejam Gerar a vida Que Deus Abençoe você Pela intercessão Da Virgem Maria A nossa mãe Sobre a tua casa O teu lar A tua família Desça E permaneça Para sempre A benção Do Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Oh Mãe Levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços Intercede Pelas lutas do meu coração Oh Mãe Carrega-me em teu colo Educa-me como eu Educa-se o Cristo Pra que eu possa entender Que o trabalho me ensinará viver Amém 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 Amém